Música De outubro de 2016, começa aqui mais um Salutes, um programa que foi criado em 1908, em 2009, desculpe, com o intuito de trazer ao público em geral os grandes benefícios da acupuntura e também da medicina chinesa como uma das medicinas ancestrais que devem ser resgatadas na atualidade, ao lado da medicina ayurvédica, tibetana, e também trazer as técnicas naturais na área da saúde e qualidade de vida, como a biorressonância, a física quântica aplicada à saúde, a biofotônica e etc. Entendemos aqui no nosso programa que a qualidade de vida equivale não só a ter saúde física, mas também emocional e mental. Ou seja, os dois grandes pilares, as duas colunas da psique humana, estão bem representadas pelos aspectos anímicos registrados no próprio cérebro com seus hemisférios esquerdo e direito. Para se obter qualidade de vida, entendemos que devemos conhecer e explorar os nossos potenciais, tanto os adormecidos, como incentivar e ampliar o que já conhecemos e começamos já a colocá-los em prática. E também ter a coragem para com o lume investigar e descobrir também nosso lado sombrio, que todos temos o que brilhante e um dos meus professores na vida, o psicanalista austríaco, o qual Gustavo Jung, chamava de sombra. Todos nós a temos. Em alguns é mais escondida, em outros é mais evidente. E por incrível que possa parecer, sempre é mais fácil lidar com os que apresentam mais facilmente. Desconfie sempre daqueles que se julgam ou querem se mostrar sempre perfeitos. Olhada assim, a sombra é um grande aliado, um verdadeiro professor para que possamos realizar nosso verdadeiro caminho do herói, aquele que envolve os majestosos doze trabalhos de Hércules, personagem mitológico, entretanto vivo em cada interior humano, a quem devemos nos igualar para nos tornarmos capazes de enfrentar nossas vicissitudes dos tempos modernos. E para isso é preciso, no mínimo, saúde física, que deve expressar-se em saúde mental e emocional, infelizmente nem sempre na proporção ideal. Enfim, é por isso que estamos aqui. Um programa de saúde, sim, mas também, e antes de tudo, de autoconhecimento, fundamental para as curas mentais, emocionais e físicas. Para isso, entrevistamos sempre profissionais de ponta da área, de modo a divulgar as medicinas ancestrais e as técnicas de ponta para a manutenção da saúde e a realização do homem, sobretudo com os avanços da chamada medicina quântica e das terapias orto-biomoleculares. Isto é o Saludes, um programa em ressonância com a vida. O programa Saludes tem o patrocínio da Quantum Bill, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância, onde amplamente utilizada tanto no Japão quanto na Europa, a Quantum Bill oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico por intermédio de equipamentos especiais, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Interessados podem visitar o site www.quantumbil.com.br ou ligar aqui em São Paulo para 5594-7736, repetindo aqui, aqui embaixo o GC, 5594-7736, que aliás, onde fica uma das clínicas onde eu mesmo atendo. Pois bem, hoje no programa Saludes tem o prazer em receber o professor Cunil Inamoto, que é presidente e fundador da Quantum Bill, que patrocina o nosso programa, que desenvolveu uma série de sistemas, né, de tratamento por biorressonância. Nós vamos falar aqui de como é que se trata pelo sistema Quantum Bill, que tipo de água ele recomenda que se tome, as poluições atuais, poluições ambientais como radiações, as poluições por agrotóxicos e etc. Muito boa tarde, professor Cunil Inamoto, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e vamos conversar um pouquinho hoje sobre saúde e das últimas coisas que apareceram por aí, né, para ajudar as pessoas a ter uma saúde melhor. São muitas coisas, né, professor? Muitas coisas. Sempre muitas novidades. Tivemos um curso de pós-graduação, mais um módulo neste final de semana, com o professor Sérgio Areias, sobre radionônica, radiestesia, muito interessante neste final de semana. E o professor Cunil estava lá e a doutora Marlene Siqueira estava preparada para vir ao programa. Eu pedi para a gente remodular a nossa pauta, aproveitar a presença do professor Cunil e trazê-lo aqui para o nosso programa. Muito bem, professor. Para começar do nosso programa, eu gostaria que o senhor falasse hoje como é que hoje as pessoas adoecem mais por conta das contaminações. Quais são as principais contaminações que hoje ocorrem com o ser humano atual? Exatamente. A gente vive em um ambiente muito poluído, né? E hoje a pior poluição que existe no nosso planeta se chama radiação. Tudo que é comunicação sem fio são emissões de radiação, né? Desde as ondas de rádio, Wi-Fi, enfim... Celular. Celular. O pessoal acha que tem que estar com o celular na mão, mas não precisa. Onde pega celular tem radiação. As antenas repetidoras, alta tensão... Exatamente esse é o motivo pelo qual os cânceres, que a radiação, radiação mata por radicals livres, né? E onde é que o radical livre causa mais câncer? Os tecidos moles, cérebro, pulmão, né? Enfim, mama, útero, próstata, enfim... Pâncreas. Câncer de pâncreas é uma coisa rara hoje também. Tá muito comum, né? É. São coisas que as pessoas não sentem, não enxergam, não tem cheiro. E a pessoa está exposta a isso aí a todos os dias, a todo momento, né? São coisas que nós temos que aprender a se proteger. Como é que o senhor avalia, ou como é que o senhor indicaria para o tele-internauta, a lei, no assunto, saber se está contaminado por radiação ou não? Nós, no consultório, por intermédio do nosso sistema de trabalho, os terapeutas credenciados pelo método sabem como trabalhar e identificar a poluição por radiação. Mas o internauta que não sabe nada, tem como orientar, professor? É, porque a radiação, como ela gera radicais livres, o radical livre é o fator de envelhecimento precoce, né? E por isso que hoje as doenças degenerativas são as que mais matam no mundo, né? No mundo, 63% das mortes é por doenças degenerativas. Esse índice no Brasil chega a 74%. Segundo o Ministério da Saúde, se nós continuarmos assim, daqui 15 anos, 81% das pessoas vão morrer por isso. Então, isso são coisas que as pessoas não sentem, não doem, não cheiram. E nós estamos expostos a isso aí a todo momento, né? E não tem como escapar também, né, professor? Porque, afinal de contas, hoje ninguém vive sem celular, sem Wi-Fi em casa, Wi-Fi no escritório, na rua, no apartamento, né? Fala-se que cada Wi-Fi tem 30 metros de alcance. Quer dizer, mesmo que você não tenha em casa, o vizinho tem, né? Sim. Por isso que eu estou com a tecnologia do Japão, inclusive o Sérgio Arezzo, ontem no curso, mostrou isso. A gente limpa a radiação na hora. Em 8 segundos, seria uma radiação de uma pessoa limpa, que a pessoa tem, né? Ela não é uma barreira contra a radiação, mas a gente consegue modular a radiação que a pessoa tem. Então, isso é uma coisa que a pessoa deveria praticar todos os dias, né? Para minimizar esses efeitos das doenças de transdegenerativas. Por intermédio do sistema da Quantum Bio, é capaz de a gente avaliar, tanto mecânica quanto eletronicamente, se o paciente que nos procura está contaminado por radiação. Nesse caso, o professor Cuninamotto está se referindo a um produto que é o Neutrix, né, professor? Que deve ser tomado à noite, principalmente, para promover uma noite de sono bem recuperadora, e de modo que ele inativa a radiação por 8, 10 horas, é isso? Ela modula a radiação, né? Ela equaliza, porque a radiação é uma frequência desarmônica, né? É como um instrumento desafinado em uma orquestra, estraga tudo, né? E a radiação, ela tem esse efeito, esse efeito que desarmoniza a nossa onestase, né? Professor Cuninamotto está começando agora o seu trabalho clínico, né? São 5 mil atendimentos, né, professor? É isso? 25 mil? É, está chegando esse ano a 25 mil. 25 mil atendimentos, é, iniciante, está começando agora, né? Desses 25 mil, professor, quantos por tumores, por radiação, o senhor tem esse número? Hoje eu tenho, hoje, está em tratamento de 322 pessoas, só no câncer. De origem diversa. Mas todos eles têm participação de radiação, né? Todos eles. Porque a radiação gera na pessoa uma questão de estresse oxidativo. Isso é o fator primeiro que gera câncer. Então, é, ninguém escapa disso. Como é que o senhor trata, quer dizer, que é óbvio que cada um tem o seu perfil energético, biológico, etc. Tem algum protocolo específico para se tratar determinados tumores? Como é que o senhor trabalha? É, eu trouxe uma tecnologia aí que a gente pega, pela lâmina da biópsia, a gente pega o fator do padrão de amplado da pessoa. Porque não existe duas pessoas com o mesmo padrão. E dali a gente faz a invenção da frequência, né? E a gente usa outros meios, também padrões quânticos de quimioterápicos, para a pessoa. E a gente tem tido um resultado muito bom. Nós não vamos contra a medicina ortodoxa. Nós somamos a medicina ortodoxa para proteger a pessoa contra as agressões do tratamento. Porque, na verdade, infelizmente, a medicina ortodoxa, ela utiliza muita coisa de fator agressivo. Então, nós trabalhamos na contra mão, ou seja, protegendo aquela pessoa para que a pessoa não tenha pergízo com isso. Ou menos pergízo, né? Um outro assunto que me chama bastante atenção, há vários médicos e uma corrente médica que fala o seguinte. Olha, a acidose produz câncer. As células tumorais gostam de ambientes ácidos. E, por conta disso, recomendo uma série de água com pH mais elevado, mais alcalino, etc. E tal, de modo que tentar combater esse meio ácido dentro do organismo. Entretanto, já vi outros médicos falando que o pH do estômago deve ser entre 2, 3, 2,5. Que é um pH absolutamente ácido que ele precisa dessa acidez para começar a digestão. Então, se eu tomar uma água alcalina, vai cair nesse meio ácido e a alcalinidade da água chega até o estômago pronto. Olha, dali para frente já mudou o pH da água. O senhor concorda com isso? O senhor a favor da água alcalina? Qual seria a água melhor? É, eu digo o seguinte, né? O nosso organismo deve estar o quê? Deve estar equilibrado, né? A questão da acidez ou da alcalinidade é importante, porém, não é que tem que tomar água alcalina. O que nós temos que evitar é tudo que acidifica o sangue, né? Porque o câncer só desenvolve em ambiente ácido, né? Uma coisa muito importante que as pessoas têm que ter em termos de saúde é uma boa reserva alcalina. Porque senão a gente tem refrigerante que o pH é 2. Toma 2 copos, 3 copos de refrigerante e morre se não tiver reserva alcalina, né? Então, a pessoa diz, ah, se tomar refrigerante faz mal. Faz mal para aqueles que não têm reserva alcalina. Para quem tem reserva não faz mal. Para quem tem reserva, fazer mal faz, mas faz menos mal, né? Então, a reserva alcalina é uma coisa muito importante. O que é que modula a reserva alcalina do organismo pessoal? São os oligo-alimentos. Então, o desequilíbrio de minerais no organismo é uma coisa muito importante de pessoa conseguir detectar isso e corrigir isso, né? As pessoas que têm câncer, por exemplo, a gente trabalha nisso, né? Descontaminar metais tórticos e equilibrar os oligamentos para que a pessoa tenha uma boa reserva alcalina. Eu quero lembrar os tele... Opa! Sweeter! Eba! Vamos lá! Eu quero lembrar todos os teleinternautas que nós estamos online, estamos ao vivo e as pessoas podem encaminhar perguntas, críticas, sugestões pela minha página do Facebook, que é facebook.com.br.baldan.joancarlos, tá? Marcos Routi Fernando, Marcos Carvalho de Pouso Alegre, fez estágio com o professor Inamoto e é muito grato. Saudações a vocês. Muito obrigado ao Marcos Carvalho de Pouso Alegre. O Marcos Routi Fernando, estamos juntos aqui na UTV. Abraços a você, ao professor Inamoto, do amigo e terapeuta Marcos Routi. Muito obrigado aos teleinternautas que estão aqui escrevendo, a Rosimeire Matiniak também, o reputor Renato Rício, que já foi entrevistado aqui, especialista em nutrição e tumores. O reputor Renato em breve voltará à cadeira de entrevistado aqui, viu, doutor Renato? Pode se preparar para a sua agenda que em breve estará aqui com a gente. Aliás, semana que vem entrevista o Alexandre Dávola, da Nova Ciência, nós vamos falar o que está acontecendo aí na área de equipamentos eletrônicos para esta área, de bioresolância e daqui duas semanas o doutor Cater, o campeão de audiência nosso, que vai falar sobre osteoporose, já está marcado para o dia 14. Estamos com uma série de pautas aí bastante interessantes para que a gente dá continuidade ao nosso maravilhoso trabalho aqui do programa Saludes. Todo mundo escreve bastante, elogiando bastante o nosso programa e eu costumo dizer que o maior beneficiário sou eu, porque eu entrevisto só especialistas aqui de grande renome, de grande experiência clínica e todas as informações que a gente acaba obtendo aqui a gente acaba levando para o nosso consultório, para uma prática clínica bastante interessante. Muito bem, a ciência médica evoluiu bastante nos últimos anos, a idade média das pessoas está aumentando muito, mas é importante, né professor, que a gente envelheça com saúde, não adianta se tornar um decrépito. E por conta disso, muitas doenças estão acontecendo também pela degradação dos alimentos. Em que peso isso atinge a saúde como um todo, na sua experiência clínica, professor? O grande problema da população, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, está nos hábitos alimentares, né? E o Brasil é um país que houve uma miscigeneração de raças, né? Pior que nós, de todas as raças, nós escolhemos o que não é bom. Então, é... Porque tudo que é gostoso... Faz mal. Meu pai já diz isso, meu filho, cuide com as coisas gostosas, né? E é verdade, tudo que é gostoso, a gente come mais, né? E a gente come porque é gostoso, né? Tem uma frase da música do Caetano Veloso que fala que o bom é mal e o bem é cruel. Exatamente. Então, mudar o hábito das pessoas é fácil, né? Porque eu estava falando há pouco em câncer, né? O câncer é uma coisa que seria muito fácil de solucionar o câncer se nós conseguíssemos mudar o hábito das pessoas e o estilo de vida, né? E todas as pessoas que têm esse problema, a gente trabalha muito em cima disso, né? Porque quem tem câncer, ou quem... Para evitar o câncer, você tem que evitar alimentos acidificantes, né? Carne vermelha, enfim, açúcar, essas coisas todas aí que são acidificantes, né? E isso não é fácil, não é fácil, né? Agora, quando a pessoa desenvolve um câncer e leva aquele susto... Aí muda. Aí muda, né? Agora, se eu falar com uma pessoa que não tem problema nenhum, não tem câncer, mas se você tem que deixar de comer açúcar, tomar refrigerante, enfim... A pessoa ouve, entende, mas não pratica, né? Esse é o grande problema, eu acho. Esse é o grande problema, eu tenho absoluta razão. Eu, como trabalho com muita psicopatologia por conta da pós-graduação, a gente tem que trabalhar com a mudança de comportamento e paradigmas. Isso é muito difícil, né, professor? Muito difícil. Já que você está falando de câncer, nós estamos ganhando aqui... O Yoshida trouxe para a gente de presente o Agaricus Blasei Muril. O senhor utiliza muito esse produto para tratamento de tumores, né, professor? É, nós desenvolvemos, inclusive, a produção disso aí é controlada pela Universidade do Rio Grande do Sul, né? A produção, a higiene, e ainda eles colocam no cultivo minerais que são pobres na região sul, magnésio, zinco, né? Isso na produção, né? Sim, nós criamos um coco melo de qualidade e nós usamos o coco melo como se fosse uma CD virgem. E ali nós gravamos padrões quânticos para... Gravamos 51 padrões quânticos contra tumores, né? 24 de aumento da imunidade e ainda nós colocamos 3 fatores quimioterápicos, né? 77, pela minhas contas. 78. 78. Para somar no... E o resultado é muito bom. E animais, então, o resultado é fantástico. Ah, o quê? Animais com câncer. É mesmo? É, impressionante. É, nós trouxemos a doutora Leniane, do Rio de Janeiro, que faz tratamento com tumores, e realmente é muito bom. E isso aqui é indicado para todas as pessoas que têm câncer. Qualquer... Na verdade é um alimento, né? É, é um alimento que é bom para qualquer pessoa, principalmente para evitar. Evitar o... Quer dizer, tem um caráter preventivo. Sim, é muito preventivo, né? Devia usar como alimento todos os dias, né? Porque isso evita baixar a imunidade, porque o que causa câncer é baixa de imunidade. Com a poluição, com isso, no alimento, baixa de imunidade. Porque, na verdade, todas as doenças ditas degenerativas, elas têm origem na queda do metabolismo. Então, quando cai o metabolismo, cai a imunidade. Aí vem o mundo e procaria. O senhor está falando da queda da imunidade. Será que hoje se fala muito, se tem aumentado a prevalência de muitas doenças autoimunes, né? A tira e o limite de Hashimoto, por exemplo. Mesmo problemas de pâncreas. A própria diabetes, de uma certa maneira, né? As artrites, as astrozes, principalmente. Lúpus eritematoso, etc. A gente vê que essa prevalência dessas patologias está vindo num crescente. O senhor acha, acredita que também a queda do sistema imune pode criar um problema autoimune? Sim, sim, sim. Na verdade, as doenças são autoimunes, né? A gente acha que o nosso governo está trabalhando contra a tireoide, isso e aquilo lá. Mas, na verdade, é um desequilíbrio. É um desequilíbrio. Então, quando você equilibra a pessoa, tudo desaparece. Só equilibrando já os problemas autoimunes... Porque doenças, qualquer que seja, né? Ela vem do quê? Vem do desequilíbrio. Quando você consegue equilibrar uma pessoa, a pessoa se livra do doença. São 14 horas e 27 minutos. Vamos falar do terceiro encontro nacional, o Quantum Bill, que vai ocorrer no Arraial da Ajuda, no próximo mês, aqui na Bahia, na cidade de Porto Seguro. Como é que o senhor está sentindo? Quais são as expectativas? Os encontros nacionais é uma coisa... São um marco dentro da história da Quantum Bill, né, professor? É. Esse encontro, Valdão, o encontro... Até eu vim falando com o Euxida, na Vindigim. O encontro é limitado aos credenciados. O que é que serve o encontro? O pessoal vai lá, né, relatar as experiências que nós temos hoje no Brasil. Quase 600 médicos, profissionais da saúde, né, que fizeram o nosso curso. Então, essas pessoas vão lá no encontro para poder relatar as experiências e levar o testemunho, inclusive. Mas eu disse que esse evento, no próximo ano, não vai ser somente com os credenciados. Pessoas que quiserem participar, né, seria interessante, né, para que mais pessoas que tinham sabido disso, né, como é que é isso, né? Esse aqui já podem participar, pessoas não credenciadas? Ainda não, mas... Tem uma... De repente nós podemos abrir ainda, tá? É, para algumas pessoas. Porque esse mesmo vai ser no mês que vem. Mês que vem. É, no dia 17. Com muitas novidades. Eu peço ao pessoal do Twitter... É o Rafael que está no Twitter ou não? Quem? O Iago? Vamos entrar... Eu estou aqui entrando com o computador no Twitter, por favor. Vamos passar um PowerPoint aqui sobre o encontro nacional Quantum Bill. Terceiro encontro nacional Quantum Bill. Atrações internacionais. Doutora... Doutora não, porque ele é jornalista como eu, mas também é doutora, também porque ele também fala de saúde, né? Lini Magdgar, eu acho que é assim que te fala. Magdgar, é isso? É, Magdgar. Magdgar. Conhecida por estudos nada convencionais como experimentos de intenção, cura, distância e visão remota, ela foi convidada pela Quantum Bill para palestrar o terceiro encontro nacional devido às profundas implicações das descobertas descritas em seu livro, um best-seller chamado O Campo. Segundo o relatado no livro, até o momento a biologia física tem sido serviçais dos conceitos defendidos por Isaac Newton, pai da física clássica. Newton descreve um mundo material em que as partículas individuais da matéria seguem certas leis de movimento, ou seja, o universo visto como uma máquina. Esse mundo de separações foi destruído pela física quântica. Os pioneiros quânticos, Schrodinger, Heisenberg, Bohr e Pauli, descobriram que nosso envolvimento com a matéria era crucial. A observação era fundamental para que esse processo de fluxo subatômico se tornasse algo definido. Física quântica forneceu a refutação definitiva do princípio de causalidade. A frase é de Heisenberg. Qualquer um que não se choque com a mecânica quântica é porque não a entendeu. Niels Bohr. A física quântica revela a humanidade básica do universo. Schrodinger. Um pequeno grupo de cientistas espalhado pelo planeta exigiu uma resposta mais adequada para muitas das perguntas deixadas sem resposta pelos fundadores da física quântica. Aí estão alguns dele. Fritz Albert Popp, Dr. Konstantin Konopkov, Professor Massaro Emoto Jacques Benveniste. Burr, neuroanatomista, escreveu em 1940, em Yale, na verdade ele realizou uma medição de campos elétricos ao redor de seres vivos, em especial as salamandras jovens, descobrindo que essas possuíam um campo de energia moldado como uma adulta e que esse modelo também existia, inclusive no ovo não fertilizado. Olha que coisa maravilhosa. Wojkoff escreveu o seguinte, esses campos seriam radiações eletromagnéticas coerentes e ultra fracas, capazes de modular as atividades fisiológicas das células e dos sistemas vivos de ordem superior. Fritz Albert Popp descobriu que essa comunicação intercelular ocorre por fótons, que devem ser coerentes para dar a informação certa para as células, propiciando assim reações químicas no lugar certo e na hora certa. Daí, aí ele deu o nome de biofótons a esta coerência fotônica. Popp se tornou então o pai da teoria biofotônica. Esses cientistas repensaram equações que haviam sido descartadas e que correspondiam ao que chamaram de campo de ponto zero, um oceano de vibrações microscópicas, e concluíram que o universo seria um mar de energia agitado, como um vasto campo quântico. Toda essa temática está diretamente ligada e ajuda a fundamentar cientificamente as terapias adotadas e praticadas pela Quantum Bill, que se baseiam em frequências energéticas. A Quantum Bill tem um compromisso com a ciência e grande responsabilidade ao se posicionar como difusor desta abordagem terapêutica. O terceiro encontro nacional visa oferecer aos profissionais da saúde credenciados, como disse o professor Inamoto aqui nesse momento, o método Quantum Bill, a oportunidade única de estar em contato com o Lini, como autora de renome mundial, e que é mais um dos diferenciais deste grande evento que ocorrerá agora em novembro, em Arraial da Ajuda. Entre uma viagem e outra, Lini encontrou uma brecha e deu uma entrevista à Quantum Bill. Foi perguntado, Quantum, como jornalista, como uma jornalista como ela, acabou por se tornar uma das vozes mais importantes na promoção da nova era da medicina, a medicina quântica. Ela responde que em 89 começou a escrever sobre medicina moderna para a revista O Que Os Médicos Não Lhe Dizem, uma revista popular internacional editada por ela. Mas ela sempre estudou literatura médica para investigação e no decorrer desse trabalho se deparou com estudos científicos sólidos de cura espiritual. Diz ela, Percebi que se é verdade que uma pessoa pode usar seus pensamentos para deixar alguém melhor, então isso abala as bases de tudo o que acreditamos sobre como o nosso universo funciona. A busca por explicações me levou a pesquisar a física de ponto e entrevistar muitos cientistas de fronteira. Isso me levou a escrever o meu quarto livro, O Campo, que argumenta que tudo no universo é parte de um vasto campo quântico e oferece uma explicação para muitos do que permanece inexplicável no nosso paradigma científico atual. Cada um dos cientistas tinha oferecido um pequeno pedaço de um quebra-cabeça que sugere uma nova visão completamente revolucionada do mundo. As informações alucinantes que reuni mexeram profundamente comigo. Percebi que esse novo paradigma quebrava com a ideia materialista dominante, que de forma equivocada nos levava a acreditar que o universo e as pessoas são coisas separadas. Se não estamos separados, estamos unidos por uma rede quântica invisível, diz Lynn. Então, temos de aprender a viver de uma forma muito diferente. Aí ela começa a falar das barreiras da evolução do modelo atual de saúde, que, segundo ela, a visão materialista do universo baseia-se na ideia de que o corpo se comunica com ele mesmo por intermédio de eletricidade química de sinalização, enquanto que o método do modelo farmacêutico analógico baseia-se inteiramente na ideia de que microgestão desses processos apenas por bloqueio ou aumentando sinais químicos individuais. Ela acredita que o público já está preparado para o novo conceito, lembra que no Reino Unido cerca de 80% da população já usa medicina alternativa, eu detesto esse termo alternativo, mas de qualquer maneira ela abusou. Cerca de um terço de todas as vítimas de câncer na Europa estão usando terapias alternativas, na Itália até 73% dos pacientes com câncer usam uma abordagem alternativa. Como vê na Europa e Estados Unidos a aplicação dessas novas abordagens? Acho que os Estados Unidos estão à frente da Europa se tratando de medicina energética e suplementos naturais. Nesse momento, estudos estão validando coisas como terapia através de campos de pensamento e técnicas de liberdade emocional, como métodos extremamente eficazes de lidar com problemas de saúde. Por outro lado, a Europa é mais livre com outros tipos de tratamentos alternativos. Muitos países europeus abraçaram sistemas mais antigos de medicina energética, como homeopatia e sistemas, incluindo a homeopatia em sistemas nacionais de saúde. Estudos de práticas médicas alemãs, suíças e belgas concluíram que a homeopatia supera consistentemente a medicina convencional em termos de resultados e que os pacientes ficam muito satisfeitos. Ela cura pacientes que apresentam uma série de problemas complexos e que custa cerca de um terço a menos que a medicina convencional. Bom, aqui ela já fala um pouco do livro, enfim. Agora nós temos um recado da Lini. Antes do recado, volta aqui para mim para o estúdio, por gentileza, Rafael. Professor, você quer falar um pouco da Lini? Daqui a pouco a gente vai colocar um pequeno trecho, um depoimento, um convite da Lini. Quer falar um pouco da presença dessa jornalista no nosso evento? É, na verdade, a Lini é a primeira vez que vem para o Brasil. Então, eu acho muito importante as pessoas que nunca tiveram contato com ela, ter contato com pessoas dessa jornalista no nosso evento. Assim como o emoto que você mostrou há pouco, estive três vezes com ele. Estive duas vezes no Japão e uma vez aqui em São Paulo. E é interessante porque quando a gente faz contato com esse tipo de pessoas, a gente adquire uma energia que não dá para explicar. Então, se eu desenvolvi muita coisa na minha vida, na parte quântica, foi exatamente pelos contatos que a gente teve de pessoas importantes que têm essa energia. Então, eu acho que quem ainda não está inscrito para esse encontro, eu acho que é muito válido. Porque, na verdade, nós vamos passar três dias lá. E é uma pessoa que é bastante receptiva. E é a primeira vez que ela vem para o Brasil. E é uma pessoa famosa no mundo inteiro. No mundo inteiro, no mundo inteiro. No mundo inteiro, no mundo inteiro. No mundo inteiro, né? É, perto de sério. Então, uma pessoa como jornalista, a gente chama jornalista. Jornalista é uma pessoa que tem contato com muitas pessoas dessa natureza, né? E que ela traz consigo essa bagagem. Eu acho que nada melhor num evento como esse, em uma pessoa como esse. Como essa. Essa característica, né? E o senhor vai abrir para pessoas não credenciadas, afinal de contas? Olha, quem estiver interessado, é só se comunicar com a gente aí. Como? Pelo site? 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 Nós temos um setor separado exatamente para esse evento, né? www. Dependendo das pessoas interessadas, que tiver interesse, que não é credenciado, nós podemos, de repente, abrir uma brecha para essa pessoa, por que não, né? Aproveitar a vida dela, né, professor? Então, o site é www.quantumbil.com.br, www.quantumbil.com.br. E pode ligar para o Chico aqui em São Paulo também. Então, coloca o GC aqui, por gentileza. www.quantumbil.com.br. E o telefone é 5594-7736, 5594-7736. Então, vamos ouvir rapidamente, são três minutos, da Lini falando, fazendo um convite e falando um pouco do que ela vai tratar na palestra dela aqui no Brasil. Está disponível no YouTube. Pode soltar para a gente, por gentileza? Olá, Brasil. Eu estou muito ansioso que o meu trip para o Brasil está chegando. E eu vou poder compartilhar com você all kinds of amazing revelações. Eu vou falar sobre o trabalho que eu expondo em The Field, o meu livro, The Field, que descreve a revolução no making. O descobrimento de um número de cientistas, em fronteiro áreas de physics e em muitos outros lugares, demonstrando que o nosso mundo é não o Newtonian, static coletivo de separate objetos que já foi descreve para nós, mas muito mais um quantum energia field que unites nos todos como um invisível web. Você vai encontrar revelações sobre como moléculas funcionam e as células comunicas através de frequência, não através de chemistry. Você vai encontrar que o maior cognitivo de funções não sejam no céus no céus no céus, mas sejam no céus no céus no céus no céus no céus no céus no céus. Você vai encontrar muito mais sobre como coisas como ESP e pre-cognito e healões durante a distância, e, também, através do nosso campo, e você vai encontrar um entendimento de ciência, por que o tipos de alimentação de neuroci IKEA, e outros tipos de alimentação, realmente funciona, e funciona melhor do que a tipos de ideias de medicamentos más we usamos no céus no céus no céus. Agora, aside de isso, I'm also going to talk about the intention experiment. When I finished the field, I had one little bit of unfinished business, which was the implication that consciousness is an actual something with the capacity to change physical matter. So, being a journalist by trade, I wanted to find out how far we could take this. You know, what could we do with this? Can we cure cancer with our thoughts? And I was also really interested in the idea about whether or not lots of minds thinking the same thought at the same time magnifies the effect. So, I set up a thing called the intention experiment, which not only looked at the entire science of intention, which I detailed in my book, The Intention Experiment, but I also set up an ongoing living laboratory, using the scientists I'd met in the field, and coupling them with my readers that I have around the world, because my books are in 30 languages. And every so often, I would invite my readers to come onto my website and send an intention to some sort of controlled target. Now, we've done 29 of these experiments to date, and believe it or not, 25 have shown measurable, significant, positive effects. No drug out there has that level of efficacy. We've shown that we can make plants grow faster with our thoughts. We can change properties of water and purify it. We can even lower violence in war-torn areas. So, I'm going to be describing the power of intention and also engaging you in an actual experiment, putting you into a small group of eight and demonstrating how tiny groups can have giant healing effects. So, please join me in the Quantum Bio event, and you'll find out that one good thought is all it takes to change the world. See you then. Thank you. I'm going to put out the fundamentals of the patient, the organ, the spirit, the spirit, the spirit, the spirit as a spirit as a energy, as a term as a specific, as a specialization. Professor Cunillo, it's that same thing? So, this is an event important for those creditors who are not yet credenciated for those creditors? That will not have a brecha for this opportunity to do with these studies? I think it's an event that really is important. Principalmente para aquelas pessoas que têm interesse nesse segmento. Porque, na verdade, como são relatadas experiências, fatos verídicos, eu acho que vale a pena. Médicos, terapeutas, as mais variadas áreas, a maioria é médicos. 90% são médicos. São médicos, né? É, mesmo no curso de pós-graduação são muitos médicos. Tem nutricionistas também, né? Tem nutricionistas, tem outros artigos. Mas a maioria é médicos. E é interessante que a maioria são médicos já de... Com experiência, né? Sim, sim, médicos de 20 anos. 20 anos de trabalho clínico. Então, são pessoas que estão vendo, que estão procurando algumas coisas para se somar naquilo que eles fazem. É, e vai ter muita gente boa ali, né? Além da linha, o próprio professor Ponyo, o Inamoto, o doutor José Roberto Cáter, o doutor Carlos Braguini, que dá umas aulas aí, deu umas aulas de matriz celular de Pischinger, que é de tirar o chapéu. Realmente, o Braguini, ele está, dá para vir aqui no nosso programa, teve alguns problemas de agenda, mas logo, logo também vamos pegar o professor Braguini também, o Boris Petrovic, enfim, o Bruno Silva, tem muita gente boa, vai ter um programa, inclusive, o Vital Iner de SPA, né? Tem toda uma parte prática também, né? Vai acontecer lá. As pessoas vão participar das técnicas, vão receber tratamentos, né? Vai ser um grande evento, né, professor? E como é um evento que não vai ter muita gente, o pessoal vai aproveitar melhor. Vai aproveitar melhor, né? Com certeza. Professor, para onde caminha quanto ao Biowatch? Quais são as principais pesquisas? Pelo que eu sei, o último lançamento foi a linha Organus, que demorou quanto tempo de pesquisa, professor? De pesquisa levou muitos anos, mas assim, e de testes levou uns oito meses. Oito meses e mais fora os anos. Porque o método da linha Organus está nos fatores fractais do universo. O que seria isso? O que é fator fractal, professor? Porque, ou seja, tudo que existe na natureza, como forma a flor, como forma a semente, como forma o caramujo, como soma. Na verdade, o nosso organismo, ela se debilita porque nós fugimos disso aí. Nós somos feitos para a energia do universo. E nós inventamos um monte de porcaria aí, né? Para estragar tudo. Radiação, problema na alimentação, enfim. Nós desvirtuamos a nossa natureza. Isso significa que nós desvirtuamos os fatores fractais. Então, quando a gente pega uma pessoa e começa a inserir na pessoa tudo que é bom, que vem da natureza, a pessoa se equilibra. São informações coerentes. Por exemplo, um produto que é bom para o fígado, ele tem todos os padrões que coadunam com a frequência do fígado. Informação coerente mesmo. Coerente? É extremamente coerente. Então, é um produto que não tem química, mas só tem energia. Por exemplo, aqui tem fatores energéticos da cor que ativa aquele órgão, da nota musical que ativa aquele órgão. Planeta? Sim, tudo. Então, o mérito, por exemplo, dos florais. Qual é o mérito dos florais? No floral tem o padrão do fator de energia que ativa aquele sistema. Então, na verdade, o floral já é um produto com base nos fatores fractais. Só que é só uma coisa. Aqui nós temos pequenas coisas e o resultado que nós estamos tendo com o uso do certinho é contágio. Recuperação do ENG, isso, essas coisas, essas coisas aí. Enfim, ela ajuda pela frequência a recompor aquilo que desequilibrou. Harmoniza a orquestra. No congresso do ano passado, no congresso internacional, veio o pessoal da Alemanha, trouxe um equipamento e pegou uma pessoa da plateia e viu todo o desequilíbrio que a pessoa tinha. Nós aplicamos isso aqui em cinco minutos de endereço todo. Então, isso aí, tanto é que nós tínhamos feito um estoque para vender em dois meses, em 15 dias, um dia a mais. Então, é uma novidade em termos de produtos terapêuticos, é uma novidade isso. E eu descobri que isso não é novidade só aqui no Brasil. No mundo inteiro. Isso é novidade na Rússia, na Alemanha, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Esse é um dos problemas, professor Cunho, eu tenho muitos internautas que entram em contato comigo e a gente consegue até fazer uma consulta à distância, por intermédio de um questionário, envio de mostra de urina, protestos de bioresonância, etc. E aí nos damos um problema de alfândega, por exemplo, em Portugal. As pessoas de Portugal querem a gente encaminhar o produto e não conseguem entrar na alfândega. Quanto ao Bill, tem planos e projetos de colocar filiais nesses países, pelo menos na Europa? É, devido a pós-congresso, nós estamos já alinhando o lado legal das coisas para levar cursos para fora, para a Europa, para os Estados Unidos, e também exportar esses produtos. Só que aí nós estamos esquentando num trilho legal para fazer isso, né? Provavelmente ano que vem já vai acontecer isso. Então esse ano nós não conseguimos fazer isso porque são coisas demoradas. Voltando ali em organos, são quantos produtos? Eu trouxe aqui, tem hoje aqui o mental Q, esse aqui para o cérebro, né? O outro tira Q, tira Oite. Tem mais dois produtos já disponível e tem mais dois produtos que nós já desenvolvemos, está pronto, só não está em produção ainda, que é um produto para visão e para audição. E da audição é interessante porque eu fui pesquisar isso, entrei na antropologia, etc., entrei e sabe onde é que está escrito isso? É bíblia. É bíblia. Tudo que afeta o rim, tudo que afeta o rim, afeta a audição. A maioria das pessoas que tem zumbi, louvita, tem problema renal. Sim. O chinês fala isso, ó. Isso é, isso é coisa da bíblia. Isso está na bíblia, o teste está na bíblia. Aonde está escrito na bíblia? Ah, não me lembro. É o salvo, não sei das quantas aí. Mas a bíblia, a bíblia é assim, quantos anos? Fala-se em dois mil, né? Sim, mas a bíblia é mais antiga. Cinco mil. Sim. É, o problema, todo o problema auditivo está ligado aos rins, a visão está ligada ao fígado, né? Da pele com pulmão. Fígado com a visão. Fígado, visão, audição com o rim, pele com pulmão, intestino grosso também, né? Quer dizer, por essas associações. Eu vejo que a medicina, né? Na semana passada nós fizemos um programa sobre acupuntura e dietética chinesa, inclusive para modular as emoções por intermédio dos alimentos. Está no canal disponível, o canal do YouTube, assim como este programa estará, em dois canais do YouTube, o Saludes, traço JC Baldan e o canal Além de Agulhas. Esses dois canais do YouTube têm os programas todos, Saludes. Quando nós começamos no passado, o professor estava com 700 mil acessos. Não tem um ano ainda, nós estamos com quase 1 milhão e 900 mil em um canal e no outro 350 mil. Ou seja, nós estamos cumprindo a nossa meta com muito amor, com muita alegria, com muita satisfação de levar esse tipo de informações para um público cada vez maior. Quer ver, há pouco nós falamos de radiação, né? Sim. Qual é o lugar, qual é a grândula mais prejudicada que o ceso tem hoje? Mais complicada? Tireoide. Tireoide. Por quê? Se tem um lugar escolhido pela radiação para desistar a vegetação, é a tireoide. Então, hoje, o mundo inteiro tem problema de metabolismo. Começa na hipó, se vai para o terceiro. Sim, mas quem controla a vegetação é a tireoide. É a tireoide. Então, esse produto aqui, ó. Tire aqui. Isso aqui dá um resultado de um dia para o outro. Esse aqui, ó, tire aqui. Ele dá um resultado de um dia para o outro. Tanto para hiper quanto para hipo. Ele modula. Ele modula. Ele é um automodulador. Então, isso surpreendeu a gente, porque eu nunca pensei que ia dar um resultado tão rápido assim, né? E esse produto tem o quê? Aliás, antes de falar do que tem, vou bater falar o que tem do produto. E eu sei que tem dois momentos. Momento 1 e momento 2. Eu gostaria que o senhor explicasse. Primeiro, o que tem? É. O tire é que ele... Que tem efeito de infloraio. Mostra sete coisas que ele vai estabilizar o que o primeiro fez. Um é o RG. O segundo é como funciona. É isso. É o que eu falo para os meus pacientes. O primeiro é o RG. O segundo é... Ele tem que colocar as duas coisas em um só e não funciona. Como é que o senhor percebeu que não funciona? Isso a gente vê pela biorressonância. Pela biorressonância. Aí teve que separar em dois momentos. Toda a linha de órgãos nos fixa. Aí eu descobri por quê. Porque no segundo tem os padrões ideais para que ele encolvam pelo sistema. Quando eu coloco o primeiro que tem o padrão ideal do sistema, o outro ele se retrai. Então nós temos que fazer em dois momentos. Boa tarde, Baldam. Boa tarde, professor Cunil. Aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na audiência. Nilta Pinheiro. Agradecendo aqui. Nos afastamos das leis cósmicas e naturais e pagamos o preço por isso, diz ela. A Rosane de Souza, do Rio de Janeiro, está sugerindo para que façamos o preço. O programa direto pelo Face. Aí eu falei, me ensina como, porque eu não sei como fazer direto pelo Face. A gente faz pela UTV, podemos colocar no Face, sim. Obviamente que podemos fazer, sim. Desde que a gente saiba que tem essa tecnologia, que dá muito trabalho. A gente tem que preparar a pauta, falar com o convidado, ir pegar água, esquece o café e tropeça na escada. Mas a gente vai conseguir, né? Sempre conseguimos, sempre enfrentamos nossos desafios aqui com muita alegria e perseverança. Essa linha do organos é muito importante. Eu utilizo muito como acupunturista, que a gente faz diagnóstico, tanto pela língua, pela pulsoologia, percebemos quais órgãos e funções estão hiper ou hipo ativas. E a gente consegue trabalhar com esses produtos muito especificamente. Obviamente que a gente sabe se tem um fígado baixo ou um fígado alto. A gente tem o néfro, né? O néfro é para o rim. O hepato, não é? Hepate? É para o rim, o hepato é para o fígado. É fígado. Então, cada um dos órgãos, um desses 23 produtos, a gente sabe quais que tem. Tem para músculo, tem para tendão, tem para fígado, rins, bexiga, baço. Aliás, lembrando que a primeira dica desse produto, o Dr. Carter veio me pedindo isso há mais de 3 anos. Bom, o Dr. Carter, eu te dei o pontapé inicial para desenvolver isso. Pontapé inicial, medial e final, né? O Carter jogou, lançou a doce. Aí eu fui te dar mais coisas, né? E deu no que deu, né? Então, realmente, por isso que é importante a gente ter contato com pessoas, né? No caso da linha, eu tenho a certeza que eu não conversei com ela, mas eu, estando junto com ela, vou pegar muita coisa para sair. Como é que foi o contato com ela? Como é que você descobriu o campo? Como é que isso... Ah, isso foi o meu filho, o Rubens, o pessoal foi buscar pessoas para trazer para o evento, né? E caiu nela, né? Eu acho que foi a pessoa ideal. É, sempre com sempre novidades. No congresso, ano passado, já tivemos muito, né? Com o filho do Pop, com o Korotkov, muito simpático. Realmente, o congresso foi uma... Foi uma... É, demonstração que a gente esperava. Olha, a dúvida da Nilta é importante. É uma coisa que, para nós, está muito fácil. Volta aqui para mim isso. A dúvida da Nilta é, para nós, está muito corriqueiro. E a gente precisa explicar. Pergunta para o senhor, se tem que ingerir até o fim o momento 1 do tire-e-que e depois começar o momento 2. É isso? Não. Posso explicar? Você quer que eu explique? É, por favor. É, o momento 1. São 10 gotinhas, né? E de 8 a 12 segundos, faz o efeito. Momento 2. Aí, então, momento 2. Se você tiver que tomar mais de 2 produtos da linha Organos, faz isso um de cada um. Mais de 1, mais de 2. Mais de 1, mais de 2 e vai repetindo. E não tem muito espaço de tempo entre um e o outro. Não precisa muito tempo. Não precisa. 8 a 12 segundos. Não, não. De um produto Organos para outro produto Organos. Pode continuar. Pode dar continuidade. Então, Nilta, é muito pertinente a sua pergunta. Eu agradeço, porque realmente não fica claro. A gente falou rapidamente, para nós já está automatizado. Então, não é um tomar um, termina e tomar o outro, termina. Não, não é isso. Tomar um, 10 segundos, 12 segundos, toma o outro. O tempo de se abrir e fechar um vidro já é o suficiente. Então, você toma os dois, concomitantemente, tá? Com um intervalo de 10 a 12 segundos. Professor, Curio, para onde caminha a Quantum Bill? A gente sabe. Não tem bola de cristal quântica, né? Assim, ó, depois do congresso, depois do congresso, nós tivemos tantas solicitações, enfim, a gente, hoje nós estamos onde a gente nunca pensou em estar, né? Então, eu acho que, como a Quantum Bill usa como base os padrões quânticos, e o quântico é uma coisa que fez original o nosso universo, né? Então, eu acho que nós temos, hoje nós estamos pensando, tem gente pedindo para entrar na linha de pets, animais, né? Na linha de beleza, né? Na linha de fim, não tem fim isso. Então, o que nós queremos, o que nós queremos? Nós queremos pessoas que venham a cooperar conosco, porque nós precisamos de mais gente, né? Trabalhando com a gente, né? Isso aí, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? Mas nós estamos, assim, muito satisfeitos. Hoje, no mundo que o Brasil, principalmente, que está no processo de recessão, desemprego, uma série de coisas, nós estamos na contramão. Na contramão da história. A Nilta Pinheiro agradece, de nada, a Nilta, que eu agradeço a sua dúvida, foi importante aqui, um determinado momento, porque a sua dúvida nos permitiu esclarecer também outras pessoas. Alicele Maria Ribas Pellinser. Boa tarde, doutor Bougain, para o doutor Cuninho Inamoto. Quais os sintomas e como adquirir esses produtos? Bom, os sintomas do hipotiroidismo, né? A pessoa tiroidica, tem a pele seca, acorda com a fatiga pela manhã. Enfim, tem uma série, não dá para fazer um diagnóstico pela internet. O ideal seria você fazer uma consulta pessoalmente lá no Rio Grande do Sul, ou à distância conosco aqui em São Paulo, pelo envio de questionário, amostra de urina, etc. Para a gente ver quais são os produtos adequados. Para comprar, tanto pode ser pela internet, pelo site da Quantum Bill, quanto pelo telefone aqui em São Paulo, que a gente já divulgou, 5594-7736. 5594-7736. Quando começamos um programa, o professor Cuninho, sempre achamos que tem muito tempo, mas na verdade, o nosso programa acabou. Não, acabou não, já acabou. Eu não sei, porque o Iago não está, o Iago foi passear, porque senão ele ficava gritando, abriu a porta, falou, acabou, acabou. Ainda bem que ele saiu para tomar café, então nós temos mais uns dois minutinhos. Então, eu quero que o senhor utilize a câmera para fazer os seus comentários finais. Meus finais. Isso, os finais. Realmente, a oportunidade de estar aqui, sempre uma satisfação, é um prazer, porque esse programa tem muita audiência. E eu vejo que aqui se fala em coisas sérias, coisas boas. Então, para mim, é um prazer estar aqui sempre. E, na base, justamente com todas as pessoas que fizeram o nosso curso, que são mais de 60 pessoas, nós estamos à disposição. E o nosso objetivo é levar a saúde às pessoas. Porque levar a saúde e informações corretas. Porque nós temos muitas informações por aí de interesse econômico, que às vezes a gente acha que é ruim e não é. Então, esse tipo de programa que vocês têm aqui é uma audição que fica... Eu tive um cliente de Fortaleza que ouviu uma entrevista minha aqui, de seis anos atrás, e me procurou. Então, eu acho que são coisas que ficam na gravação. E é muito importante, porque muitas pessoas que têm alguma dúvida podem ouvir de novo, ver de novo. Esse é o método do programa que vocês têm. É verdade. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. E também agradeço a oportunidade que vocês estão dando para outros profissionais que estão no nosso segmento. Então, isso é muito positivo. E nós temos que procurar informação e conhecimento para que nós possamos prevenir para evitar doenças. Esse é o nosso caminho. Muito obrigado. Eu que agradeço a disponibilidade do professor. Ele tinha que voltar para Porto Alegre, onde é a base da Quantombia, onde ele mora, trabalha. Eu solicitei para que ele ficasse um pouco até mais... Perdeu mais um... Perdeu não, ganhou, na verdade. Ficando um dia a mais em São Paulo, mas teve que trocar passagem, hotel, etc. De modo a atender o nosso convite para estar presente aqui no programa de hoje. Eu quero agradecer a Ed Baldam, a Nilta Pinheiro, a Lilian Paves, Marcos Routo Fernando, o doutor Renato Rício, Rosimeire Martinac, a Rosane de Souza, a própria Nilta Pinheiro, a Licele Maria, Ribas Pelincer, e todos vocês que assistiram o nosso programa de hoje, muito grato pela atenção. Esse programa estará disponível em dois canais do YouTube, como eu disse, Salutes, traço J.C. Baldam e o Além de Agulhas. O programa Salutes é exibido toda segunda-feira às 14 horas, ao vivo, aqui pelo site www.altv.com.br. A Altvita é a direção-geral de Alberto Luquete, coordenação de programação é de Ricardo Pares, trabalhos técnicos são de Iago Matsumoto. A criação, direção e apresentação do programa é deste que vos fala aqui, o João Carlos Boldano, sou eu. Grato por sua audiência, comentários, críticas e sugestões. Boa semana a todos e até a próxima segunda. Boa semana a todos. Boa semana a todos.